Olá, estamos no ar com mais um Câmara com Vida aqui na TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV Aberta Digital, canal 6 da NET, canal 9 da Vivo Fibra e também nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e no site da Câmara. Temos também um canal no YouTube que você pode acessar a programação da TV Câmara em todo o planeta. Estamos no ar com este programa e hoje vamos falar um pouco sobre Procuradoria Geral do Estado e temos aqui convidados de muita experiência nesta área. Quero inicialmente saudar o nosso vereador Anselmo Neto, advogado, já atuou como estagiário na Procuradoria Geral. Também saudar o doutor Marcelo Gaspar, que é Procurador do Estado-Chefe e o doutor Cláudio Taquesti Tuda, que é Procurador-Geral do Estado, Procurador do Estado, na verdade, chefe da primeira subprocuradoria de área do Contencioso Geral. Atua na área de judicialização da saúde, especificamente na área de medicamentos e vamos conversar a respeito desta problemática que o Estado vive hoje também. Quero começar aqui o nosso bate-papo com o doutor Anselmo Neto, que é advogado, vereador. Doutor Anselmo, o senhor também atuou na Procuradoria Geral do Estado aqui em Sorocaba como estagiário. Como é que foi essa experiência? Como é que é a experiência de um estagiário conhecendo um órgão como a Procuradoria? Cumprimentar aqui o doutor Cláudio, doutor Gaspar. Ainda estou com a voz, ainda, com esse problema na garganta, mas para mim eu tive a felicidade de 93 a 95, durante o curso da Faculdade de Direito de Sorocaba, fazer estágio de manhã na Procuradoria do Estado e à tarde no Banco do Brasil, no jurídico. Para mim foi muito enriquecedor. Eu lembro muito do doutor Cláudio, dos conselhos que ele nos dava. Embora ele pareça bem mais novo do que eu, ele já estava lá na Procuradoria naquela época, como procurador, e sempre nos orientando e foi muito enriquecedor esse momento da minha vida. Doutor Marcelo Gaspar, é um prazer recebê-lo aqui no Câmara com Vida. E eu acho que nós já poderíamos iniciar, porque o Câmara com Vida e a programação da TV Câmara é uma programação de prestação de serviços. A comunidade que assiste tem dúvidas. O que é a Procuradoria Geral? Qual a função da Procuradoria Geral aqui para a cidade de Sorocaba? Primeiro, inicialmente, bom dia a todos. É uma satisfação essa oportunidade, esse convite de falar um pouco da Procuradoria Geral do Estado. A Procuradoria, ela é um órgão vinculado diretamente ao governador do Estado. Ele tem um status de secretaria de Estado e ela tem como função principal a representação judicial do Estado de São Paulo em juízo. E ele atua em três frentes. A primeira é a parte de consultoria jurídica. Então, ela dá todo esse assessoramento jurídico ao governador e aos secretários de Estado. E é daí onde que nascem todos os projetos de governo. O governo tem toda uma gestão, uma política de governo. E ele precisa saber viabilizar se isso pode ser implantado ou não, a viabilidade jurídica, inclusive a viabilidade constitucional. Um simples exemplo, assim, para elucidar a pretensão do governo, por exemplo, na gestão dele, de privatizar uma penitenciária. Certo? Então, ele precisa saber a viabilidade jurídica disso. Se isso é constitucional, permitido, quais são os meios e como deve ser feito isso. Então, isso dá um respaldo muito grande ao governador, aos seus secretários, para adotar a conduta certa, a medida certa, para não ter nenhum atropelo. Então, eu posso dizer que da consultoria jurídica é onde sai, é o embrião de todos os projetos de governo, de iniciativa do Poder Executivo. E tem também a parte da área tributária e fiscal, que é responsável pelo controle da dívida ativa. Então, todos os créditos, as rendas do Estado, que são inscritos em dívida ativa, são cobrados pela Procuradoria Geral do Estado. Entre eles, assim, temos o ICMS, que é onde o município tem uma participação na arrecadação, participação direta, um percentual. E o IPVA também, que 50% é destinado ao próprio município. E, por último, tem a área do contencioso geral, onde ele engloba todas as ações judiciais do Estado. Existe a área do servidor, área residual geral, ambiental e imobiliária. E onde todas as ações que são propostas pelo Estado, ou o Estado e suas principais autarquias são acionadas, é por aí que a Procuradoria é que é responsável pela defesa do Estado em juízo ou para a defesa de um interesse público que precisa de um amparo jurídico. Doutor Cláudio, nós temos, na esfera dos organismos públicos, na minha opinião, dois entes distintos. É o ente político e o ente técnico. O senhor faz parte desta questão, em termos de Estado, do ente técnico, que é o de assessorar o ente político. É importante esse relacionamento, balizando os anseios do ente político dentro da legalidade, através da Procuradoria-Geral do Estado? Perfeito. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade. Uma oportunidade muito valiosa para nós, porque há uma confusão e até mesmo um desconhecimento generalizado a respeito daquilo que a Procuradoria desempenha, qual é a sua atuação e a sua importância nesse cenário político, social. Inicialmente, é bom esclarecer que existem inúmeras Procuradorias. E há a Procuradoria dos Municípios, dos Estados, da União, há as Procuradorias vinculadas aos Ministérios Públicos Estaduais e Federal da União. E a Procuradoria representa, na verdade, ela é sinônimo de representação, de representatividade. Então, a Procuradoria advém do termo representação, representatividade. E é o que nós fazemos. O Procurador do Estado representa o poder público, seja extrajudicialmente, seja judicialmente. Como o doutor Marcelo já antecipou, existem vários órgãos dentro da Procuradoria, alguns com papel político mais acentuado, outros mais aproximados à atuação da advocacia pública, como é a área do contencioso geral. No contencioso geral, o papel do Procurador é de advogado público. Ele defende os interesses do poder público, seja em juízo ou seja extrajudicialmente. representando o Estado e as suas autarquias, seja no polo ativo, demandando, quando assim é requisitado, e também defendendo o poder público nas ações contra ele ajuizadas. Respondendo à sua pergunta, Anderson, há, sim, a necessidade do Procurador defender a legalidade no processo judicial e também verificar a situação do poder público, da Fazenda do Estado de São Paulo e também das autarquias que ele representa, dentro da matéria que está sendo ali debatida. Um tema que foi já mencionado pelo doutor Marcelo e por você mesmo, que é a questão da saúde pública ou do direito sanitário. Existe agora uma crescente judicialização das ações de medicamentos. Isso, inevitavelmente, gera impactos orçamentários, além de problemas de gestão, dificuldades de gestão. A atuação do Procurador tem por finalidade precípua minimizar esses impactos, sem deixar de atender o direito daqueles que buscam o judiciário, mas sem deixar o desabrigo toda a estrutura do poder público. Então, nós fazemos, sim, essa análise sempre no plano político, traçamos estratégias de atuação no processo judicial, para que esses impactos não inviabilizem as políticas públicas. Muito bem. Doutor Anselmo Neto, vereador, está aqui junto com a gente e nós acompanhamos o desempenho do senhor em plenário, nas ações aqui da Câmara e sempre verificamos essa preocupação, com esse liame, essa ligação que o senhor tem com o direito, com a legalidade. É importante essa formação que o senhor tem da área de direito, essa experiência que o senhor tem da área de direito, para a atuação aqui no Legislativo? Ela não é obrigatória, mas ela é muito importante, é fundamental. Porque a maioria dos colegas vereadores ou vereadoras, quando são eleitos, eles entram para o Legislativo com o pensamento de fazer algo em prol da população. E muitas vezes corre-se o risco de cair num populismo, de querer fazer tudo o que o povo tem anseio. Infelizmente, nem tudo o que o povo anseia é permitido por lei. Então, quando nós entramos na questão da legalidade, são muito poucos projetos de leis que os vereadores podem fazer. Aliás, o nosso sistema, ele permite que o Executivo legisle, mas não permite que o legislador execute. Então, hoje, o chefe de governo ou o prefeito, o governador ou o presidente podem fazer inúmeras leis. O vereador, o deputado estadual e o federal podem fazer muito poucas leis. E essa é uma questão muito interessante. É claro que a representatividade no mandato, ela não necessita que a pessoa tenha conhecimento do direito. Tanto que na casa existem secretarias jurídicas, procuradores da casa, que sempre dão esse parecer, dão esse apoio. Mas é muito importante que o colega vereador ou a colega vereadora, ela tenha noção, sim, do que é constitucional e do que não é constitucional. Porque todas as vezes que nós quebramos um parecer de inconstitucionalidade, nós aprovamos o projeto sabendo que ele será vetado pelo prefeito, sabendo que nós vamos sancioná-lo ou fazer a assinatura dele aqui mesmo e ele vai para uma ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos movimentando toda uma máquina estatal através dos procuradores do Estado para defender isso lá no tribunal e não seria necessário despender gasto com tudo isso. Mas faz parte do processo democrático. Eu me sinto feliz por poder participar de tudo isso e conseguir entender qual é a função de cada um. Doutor Marcelo, dentro da procuradoria o senhor só defende ou o senhor tem também iniciativa de adentrar com demandas judiciais. Quais seriam estes casos, pelo menos em linhas gerais? Não, exatamente. Nós temos duas áreas de atuação, tanto a área ativa e a passiva. Ativa, eu posso citar assim, por exemplo, algum interesse do Estado, a própria propositura de alguma ação direta de inconstitucionalidade, interesse do governador. Daí advindo da Assembleia Legislativa? Não, do próprio iniciativo do governador. Ok. Mas essa lei viria de onde? Da Assembleia Legislativa? Não foi ditada uma lei exatamente para a Assembleia Legislativa e o governo tem uma posição que entenda que aquilo é inconstitucional. Ok. Então, é acionada a Procuradoria Geral do Estado, que por sua vez fará o ingresso da ação. E tem, por exemplo, outros tipos de ações na área fiscal, são as ações de execução fiscal. Temos outras ações de desapropriação e ações de cunho imobiliário também, na defesa do patrimônio público imobiliário. E também o Estado, talvez na maior parte, na defesa das ações onde ela figura no polo passivo. Tem muitas ações do servidor, servidor público, questionando algum suposto direito. Temos ações ambientais, preservação ambiental. Tem uma ação imobiliária, como eu já falei. E também temos ações, em geral, da área fiscal, que eu falei. Na área do contencioso geral, que seria uma atuação residual, ou seja, atua na área de competência que não esteja vinculada à área tributária. Nessa área estariam compreendidas as ações de servidores, que são milhares de ações no Estado de São Paulo, discutindo os mais variados temas, inclusive revalorização, reclassificação, gratificações, direitos, verbas indenizatórias, dentre outras. Também atuamos em mandados de segurança das mais variadas naturezas. Na área trabalhista, essas ações, normalmente o Estado figura, o Estado e suas autarquias figuram como reclamadas, envolvem direitos de inativos da FEPASA, trabalhadores sobre os quais o Estado se responsabilizou pela complementação de aposentadorias, assim também como contratos de trabalhos terceirizados, responsabilidade subsidiária. Vocês sabem que em determinadas atividades, atividades meio, o poder público não contrata mediante concurso, mas sim através de contratos administrativos, ou seja, seria uma mão de obra terceirizada. Por qualquer problema que haja, de conflito de interesse nesse contrato de trabalho entre empregado e empresa terceirizadora e que acabe enveredando para a via judicial, o Estado é conjuntamente acionado no polo passivo pela sua responsabilidade subsidiária. Então, a Procuradoria aí faz o papel, portanto, de defensor dos interesses do poder público na justiça do trabalho. Muito bem, estamos conversando hoje sobre Procuradoria Geral do Estado e temos como convidados aqui doutor Anselmo Neto, que é vereador aqui na Câmara de Sorocaba, também doutor Marcelo Gaspar e doutor Cláudio Takeshi Tuda. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco deste programa, Câmara convida, que hoje esclarece para a população e leva até o telespectador da TV Câmara um pouco sobre esse órgão com ligação extrema no Estado, mas atuação aqui no nosso município e temos inclusive uma unidade, daqui a pouquinho vamos saber quantos são os componentes e vamos no segundo bloco entrar na problemática da judicialização da saúde, que é algo que tem impactado os poderes executivos nas mais diversas esferas e que em âmbito estadual a Procuradoria Geral aqui cuida destas demandas. Daqui a pouco então nós estaremos de volta aqui no nosso programa, Câmara convida para o nosso segundo bloco. Até já, não saia daí! Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. costumam dizer que só mudamos de endereço, talvez seja porque reconhecemos esse mesmo sentimento em outras mães, principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos nossos pequenos. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Se você pode, faça a sua doação, procure um banco de leite humano e convide outras mães para doarem também. Qualquer quantidade é importante. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. De volta com o programa Câmara com Vida, hoje falando sobre Procuradoria Geral do Estado, temos aqui doutor Marcelo Gaspar, doutor Cláudio Taques Tuda e também doutor Anselmo Neto, que é advogado e atua como vereador aqui na cidade de Sorocaba, aliás, um vereador atuante, sempre aguerrido, defendendo as questões debatidas aqui em plenário. Hoje nós estamos conversando sobre um pouco do trabalho e da estrutura da Procuradoria Geral do Estado e, para iniciar esse segundo bloco, eu gostaria de questionar o vereador Anselmo Neto sobre esta problemática da judicialização de algumas áreas, principalmente a judicialização da saúde. E encarar pelo seguinte flanco. Todo mundo cobra do Poder Executivo, planejamento estratégico, planejamento do que vai ser feito com o orçamento. Os senhores aqui debatem o orçamento do município para quatro anos, para anualmente. Só que essa questão da judicialização, que não deixa de ser um direito do cidadão, assegurado pela Constituição Federal, acaba impactando. Eu gostaria de saber como é que se pode fazer um planejamento estratégico numa Secretaria de Saúde, por exemplo, quando surgem demandas judiciais que impactam o orçamento, vereador? Não se pode. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira de manhã, junto aqui com o doutor Hélio Brasileiro, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde. Eu faço parte também, junto com o vereador Rodrigo Manga. E vieram as pessoas da DRS Sorocaba, a diretora Débora, justamente por essa questão. Alguns medicamentos de alto custo, eles estão sendo fornecidos via judicialização, tanto pela DRS e alguns pela Prefeitura, conforme ingressam na Justiça contra esses dois polos. Mas a questão é que a própria Delegacia Regional de Saúde, ela não tem condições de comprar medicação na hora que chega o mandado do juiz. Então, tem que ser tudo por licitação, tem todo um trâmite. Quando eles conseguem fazer por uma maneira mais rápida, eles aceleram o processo. Mas para o cidadão, para a cidadã, sempre fica aquela preocupação ou aquela visão de que o Estado não está agindo. O Estado age, mas ele tem uma estrutura enorme. E agora, a judicialização, ela tenta implementar uma agilidade que a própria legislação não permite ao Estado. Então, se chegasse uma ordem judicial na Delegacia Regional de Saúde, ou próprio na Secretaria Municipal de Saúde, e pudessem comprar essa medicação, seria ótimo. Mas chega a ordem judicial e, às vezes, não está aquela medicação no rol do que era para ser comprado. Não é só na área da saúde isso, não. Na área da educação também. Nós não temos salas de creche, salas de escola para toda a demanda de Sorocaba. Mas chega a ordem judicial que tem que colocar aquela criança na creche. Então, nós temos hoje salas de creche, que era para ter 18, 19 crianças, com 26, 27 crianças. É muito temerário essa questão da judicialização. Toda vez que um poder interfere no outro poder, é temerário para o equilíbrio harmônico que deve ter na nossa democracia. Mas, infelizmente, tudo isso é reflexo hoje da nossa sociedade, que aprendeu muito rápido exigir os seus direitos, mas não aprendeu muito rápido a cumprir as suas obrigações e os seus deveres para com o Estado. Doutor Marcelo Gaspar, como é que a gente trabalha isso em nível de procuradoria desse binômio ou trinômio aí? Lei nº 9.099, dispositivo de segurança do dinheiro público, judicialização e equação do orçamento. Bom, a Constituição de 88 garantiu esse direito, todo cidadão. É um direito quase que absoluto, figurando com uma clausa pétrea. Então, ela não permitiria nenhuma inovação, limitação a esse direito. Então, só que, em contrapartida, existe o orçamento público. O orçamento público é previamente aprovado pela Assembleia Legislativa, orçamento estadual, assim como existe o orçamento municipal e o federal. E, a partir disso aí, é colocado em prática esse orçamento. Há um investimento previamente aprovado para cada Secretaria de Estado, em caso, em particular, Secretaria da Saúde. Só que essa demanda, a necessidade de atendimento à saúde, acaba não atendendo a todos, da forma como todos esperam, todos merecem. Então, há um impacto no orçamento, porque aquilo não estava previsto, essa demanda. Principalmente nesse período de crise fiscal, onde, no nosso conhecimento, muitos perderam o emprego, perderam o seu plano de saúde, e acabaram dirigindo toda essa massa para o SUS. E, de certa forma, vamos falar assim, um cidadão, assim, com uma certa exigência, acostumado com o plano de saúde, atendimento, de certa forma, um pouco mais rápido, mais eficiente. E tudo isso, junto com a crise fiscal, toda essa população acabou se direcionando, de uma vez só, para o poder público, para o custo do poder público. Evidentemente que houve um impacto. E aqueles que não se davam satisfeitos acabaram se dirigindo ao judiciário, aquele que tem mais condições de recorrer ao poder judiciário. ingressaram com essas ações e, logicamente, houve um impacto gigantesco. E o que faz a Procuradoria? Tenta fazer o equilíbrio disso tudo. Porque, embora a Constituição tenha colocado isso como um direito do cidadão, mas, de certa forma, ele não pode ser apresentado de uma forma, assim, totalmente absoluta. Precisa ver a necessidade de critérios, olhar cada caso. E a gente tenta, junto à Secretaria da Saúde, tentar mostrar ao judiciário esse equilíbrio, esse equilíbrio no atendimento. Que, muitas vezes, existem filas para atendimento, existem prioridades, existem, inclusive, registros de medicamentos pela Anvisa. Em muitos casos, há uma inovação em parte de medicamento que não é registrado pela Anvisa. Então, a rigor, nesses casos, nós tentamos apresentar ao judiciário todo esse entendimento, toda essa justificativa, para tentar chegar num equilíbrio entre a necessidade do demandado, do Estado, e, assim, do cidadão, para tentar chegar a esse equilíbrio. O Estado, doutor, chegou a receber ordem judicial para pagar a conta de energia elétrica. Exato. Porque o cidadão, além da medicação, não tinha dinheiro para pagar a energia na casa. Então, são situações que se misturam muito, né? Exatamente, se misturam bastante. Leites, fraldas, às vezes, não é só a medicação em si. Mas é todo um conjunto e o Estado não vai suportar essa carga. Não, não tem como. É quase que lógico, né? É óbvio que o Estado não tem como abarcar tudo isso aí. E junto com a demanda da saúde, vem isso mesmo. Vem energia elétrica, tratamentos especiais, o home care, chamado home care. Então, a gente tenta levar todo o judiciário, todo o que, às vezes, a necessidade ou não do home care, até onde vai esse atendimento. E nós estamos esperando que haja uma definição, por parte do Supremo Tribunal Federal, de quais são os critérios. Porque podemos passar pela necessidade do cidadão, se ele tem condições de pagar ou não tem condições de pagar, aquele atendimento que ele quer é previsto, é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, o medicamento é registrado na Anvisa. Então, estão todos esses critérios que têm que ser analisados. Porque, muitas vezes, o cidadão, ele quer se dirigir ao judiciário em busca de um determinado medicamento. Só que a Secretaria da Saúde tem todo um protocolo definido para o tratamento daquela doença, é para aquele tipo de medicamento. E aquele medicamento que já foi licitado, já foi adquirido, está disponível para entrega. E muitos recorrem ao judiciário para querer o chamado medicamento de marca, um outro que foge da lista do protocolo da Secretaria da Saúde. Então, esse é o nosso maior embate que a gente tenta levar para o judiciário, que é um embate até técnico, para que se avalie se realmente a medicação oferecida pelo Poder Público atende à necessidade daquele doente. Doutor Cláudio, especificamente a área de atuação do senhor, na área de medicamentos e a judicialização da saúde. De um lado, nós temos toda essa questão técnica, essa questão orçamentária, essa questão de impacto no orçamento do Estado. E de outro, nós temos toda uma questão frágil e social da família ou da pessoa que está passando por essa necessidade. Como é que gira o trabalho do senhor nessa compensação? Pois bem, o que nós vivemos atualmente é uma escalada vertiginosa dessas demandas. São demandas de todas as naturezas, nas quais se pedem medicamentos, tratamentos das mais variadas naturezas, internações, cirurgias, suplementos alimentares e até mesmo alguns casos em que se verifica um desvio de finalidade, tal qual o exemplo que o vereador Anselmo Neto mencionou, o pagamento de conta de energia elétrica. Não se deve aqui recusar o direito da sociedade, dos indivíduos. Não é isso que se pretende. No entanto, gerir melhor essa situação. Nos últimos anos, o que nós percebemos foi um aumento vertiginoso, substancial, do número dessas ações, que assola os orçamentos tanto dos municípios quanto dos estados. E me parece ser um caminho sem volta. O número dessas ações tende a crescer por duas razões exponenciais. Primeira, a sociedade está cada vez mais dependente da saúde pública. E segundo, porque há um incentivo na propositura dessas ações, por determinados segmentos. Cabe, portanto, à procuradoria combater excessos. Não é o de negar o direito. Aí há a conjunção de interesses. Não deixar o indivíduo, a população ao desabrigo, mas também não permitir que abusos e excessos sejam cometidos, sob o escudo da judicialização. Não é o que se pretende. A propósito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recursos repetitivos critérios para o fornecimento de medicamentos. Estabeleceu-se que o fornecimento pela via judicial só deve ocorrer quando houver a demonstração inequívoca de que há necessidade daquela medicação pretendida. E também deve haver a apresentação de laudo médico que demonstre a ineficácia terapêutica daqueles medicamentos disponibilizados pelo poder público. Porque existe uma política estadual na dispensação de medicamentos e afins. O Estado não é omisso nesse tema. Desenvolve políticas públicas, há reserva orçamentária e, portanto, há fornecimento gratuito, através de suas unidades e de seus órgãos, de medicação à população. E por que é, então, que num determinado processo se obriga o poder público a fornecer um medicamento que não aquele que está sendo disponibilizado gratuitamente para o tratamento daquela mesma moléstia. Cabe, portanto, à parte, segundo o STJ, demonstrar que aquilo que o poder público oferece é ineficaz no plano terapêutico. Além disso, o que o STJ definiu como critério, como diretriz, seria o registro na Anvisa e também a prova da hipossuficiência econômica. O STJ não definiu exatamente valores, mas a parte, para ser contemplada com uma tutela jurisdicional, deve demonstrar que é carente, que é economicamente hipossuficiente. O doutor Marcelo adiantou um tema aqui que é de extrema relevância e é iminente. Existe uma apreensão por parte dos estados e municípios porque está pautado para esta semana, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de questões relevantíssimas que pode determinar aí o rumo desse assunto nos próximos tempos, que é o julgamento de três repercussões gerais. Apenas a título de esclarecimento, no que consiste essa repercussão geral? Todas as questões levadas ao Supremo Tribunal Federal, por via de recursos, deve apresentar um aspecto de relevância para a sociedade, seja ele jurídico, político, econômico ou social. A questão dos medicamentos, a temática da saúde pública tem relevância social. Então, já teve a repercussão geral reconhecida. E o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal se dá por amostragem. Nós sabemos que tramitam no território nacional cerca de 40 mil ações, seja em órgãos de grau, em tribunais locais, estaduais ou tribunais regionais federais, cerca de 40 mil ações versando sobre saúde pública, fornecimento de medicamentos e afins. Em vez do Supremo Tribunal Federal proferir uma decisão individualizada em cada um desses processos, o que o Código de Processo Civil, com as suas inovações e alterações, preconizou? Que o julgamento pode se dar por amostragem. O Supremo Tribunal Federal seleciona alguns desses recursos e determina que os tribunais inferiores sobrestem, suspendam os demais. Aquele julgamento, nos casos tidos por amostragem, acabará vinculando o julgamento dos demais. Ou seja, vai espraiar efeito a todas as demais ações que tramitam no nosso território nacional, versando sobre o mesmo tema. E é por isso a relevância desse julgamento pautado agora, o início do julgamento, para o dia 22 de maio, no Supremo Tribunal Federal, que vai tratar. Uma das repercussões gerais. Primeiro, a obrigatoriedade ou não do Poder Público fornecer medicamentos de alto custo a pessoas hipossuficientes economicamente. Segundo, se há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer ou não medicamentos sem registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E terceiro, é o julgamento da repercussão geral sobre a solidariedade ou não dos entes federados. Afinal de contas, quem deve pagar essa conta? A quem recai o dever de fornecer os medicamentos ou exercer essa política da saúde pública? A união aos estados, aos municípios ou a todos conjuntamente? O entendimento que prevalece atualmente é o de que há uma solidariedade, portanto, cabe ao autor da ação eleger contra quem quer demandar, somente contra o Estado, somente contra os municípios ou contra ambos ou envolvendo até a União. O Supremo também vai decidir essa questão. Então, são três temas de repercussão geral. Primeiro, obrigatoriedade, só para relembrar, obrigatoriedade ou não do fornecimento de medicamento de alto custo, fornecimento de medicamento sem registro da Anvisa e a solidariedade dos entes federados. Com base nessa decisão do Supremo, vai haver um norte para as decisões dos outros órgãos do Poder Judiciário. E o que nós não esperamos, no nosso sentir, com a nossa experiência, que haja uma negativa do direito dos indivíduos, mas apenas um balizamento e estabelecimento de critérios para o fornecimento e atuação das políticas públicas. É interessante, doutor Cláudio, que eu, antes de assumir o mandato como vereador, eu sempre entrei contra a Prefeitura e o Estado. Na questão da medicação do alto custo, entrava contra os dois entes, municipal e estadual. Depois que passei a atuar como vereador e vendo a dificuldade da Prefeitura, hoje eu sou impedido, por exemplo, de agir contra o município, porque é de lá que vem a minha fonte de ganho. Então, eu só posso entrar com uma ação, pedindo alguma situação contra o Estado. Só que hoje, do lado de cá do balcão, eu entendo como é difícil para a Prefeitura fazer isso e como é difícil também para o Estado fazer a situação. Nós temos uma questão da esquizofrenia, que tem uma medicação nova, uma injeção que a pessoa toma uma vez por mês e ela evita os surtos esquizofrênicos. Então, todos os advogados estão impedindo essa injeção. É entre R$ 1.500 a R$ 1.800 cada ampola. É claro que a pessoa não tem condições de comprar. Mas toda a UBS, ela fornece a respiridona, que é de graça e é a mesma função. Só que a própria família prefere que o seu parente que está com esquizofrenia, ele tome uma vacina por mês, do que fique tomando a respiridona três vezes ao dia. Então, é uma situação complicada tudo isso. Nesse caso, não é uma questão de eficácia terapêutica, mas sim de comodidade. De comodidade. Inclusive, os nossos CAPs, os próprios profissionais dos CAPs, eles estão pedindo a injeção, ao invés de pedir a respiridona, que é a medicação que já está na lista do fornecimento gratuito nas unidades. O Estado não pode ser visto como um provedor absoluto, um Estado paternalista. Tem de haver critérios nos gastos públicos. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa Câmara com Vida. Gostaria de agradecer a todos os nossos participantes. Iniciar pelo doutor Cláudio. Considerações finais, doutor Cláudio, por favor. As considerações, primeiro, agradecer a oportunidade de divulgar, friso isso, justamente pela falta de conhecimento da população de um modo geral sobre o que um procurador faz, qual o papel da Procuradoria-Geral do Estado na sociedade ou nesse cenário político e da administração pública. E foi uma excelente oportunidade. Um bom dia a todos. Doutor Marcelo, considerações finais? Sim, eu queria, inicialmente, novamente, agradecer essa possibilidade de apresentar à Procuradoria-Geral do Estado, em tão pouco tempo, mas mostrar a atribuição e mostrar também o lado do Estado, as dificuldades que são enfrentadas para a execução da política pública. E o Estado, a Procuradoria, por meio da Procuradoria, não está aqui para negar nenhum direito, evidentemente. Mas acho que todos puderam perceber que há necessidade de haver um equilíbrio em tudo isso, no atendimento das necessidades públicas. E queria também deixar registrado, parabenizar a excelência do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, através do seu presidente, do vereador. E, enfim, agradecer a todos por essa oportunidade. Obrigado. Vereador Anselmo Neto. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com o doutor Cláudio, doutor Marcelo. Acho que não cheguei a trabalhar com o doutor Marcelo, mas com o doutor Cláudio nós trabalhamos. É sempre bom rever que essas pessoas continuam ativas, lutando pelo bem comum, cada um na sua função, no que lhe foi designado e saber que a sociedade brasileira, apesar de todas as dificuldades que os políticos impõem a essa sociedade, mas esses servidores e servidoras, homens e mulheres de bem, eles continuam levando esse país adiante. Então, só tenho a agradecer ao doutor Cláudio, doutor Marcelo e a todos que trabalham com vocês na Procuradoria do Estado e também a esta Casa por essa oportunidade. Finalizamos assim o programa Câmara Cão Vida. Muito obrigado a todos os participantes. Gostaria de agradecer também aos nossos cinegrafistas aqui, sempre muito empenhados, o nosso diretor de áudio, a nossa diretora de TV, a nossa coordenadora de TV, jornalista Cláudia Jacó, sempre também muito atenta e ao nosso coordenador geral, nosso secretário de comunicação institucional da Câmara de Sorocaba, jornalista Jean Mello. A qualquer momento nós retornaremos com mais um Câmara Convida, mas continue com a programação da TV Câmara, porque aqui você acompanha o trabalho dos legisladores e as matérias discutidas em plenário. São estas matérias que vão impactar a sua vida diretamente, portanto este é o canal da cidadania. Acompanhe sempre a programação da TV Câmara Sorocaba e nós retornaremos a qualquer momento. Grande abraço, até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto